Nessa seguinte reunião, iniciando os nossos trabalhos. Eu peço ao segundo secretário que efetue a leitura do trecho bíblico. Por favor. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Solicito à mesa de apoio que libere o registro de presença dos nobres vereadores mirins. Legenda Adriana Zanotto Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça leitura das atas que se encontra em pauta e que desde já se encontra aprovada, independente de votação. Ata da sessão preparatória de posse dos vereadores Mirim, do dia 25 de 4 de 2018. Ata da primeira reunião da primeira legislatura da Câmara de Vereadores Mirim de Itapevi. Vereador doutor Emógenes José Santa Ana, do dia 16 de 5 de 2018. Ata da segunda reunião da primeira reunião da primeira legislatura da Câmara de Vereadores Mirim de Itapevi. Vereador doutor Emógenes José Santa Ana, do dia 19 de 6 de 2018. Solicito à senhora secretária que faça leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões e que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas. Emenda ao Regimento Interno Mirim, número 001, barra 2018, de autoria. Todos os vereadores, altera a redação dos inícios 1 e 4 do artigo 1 e o artigo 2 do Regimento Interno Mirim. Solicito à senhora secretária que faça leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Requerimento 001, autora vereadora Ana Kelly, solicita informações do Poder Executivo se há estudos para a regularização do descarte de esgoto residencial na rua Santos e na rua Barra Bonita, bairro de Amador Bueno. O requerimento número 001, barra 2018, de autoria da vereadora Ana Kelly, está em discussão. Ninguém quer usar a palavra sobre o requerimento? Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permanecem como estão. Aprovado. Aferência do Coroing. Aferência do Coroing. Aferência do Coroing. Requerimento 002. Autora vereadora Mayara Serrano, solicito informações do Poder Executivo sobre o descarte irregular do lixo no município de Itapevi. Requerimento 002. Súmula. Solicito informações do Poder Executivo sobre o descarte irregular do lixo no município de Itapevi. Requer à mesa, após ouvido o douto plenário, nós temos do artigo 40 do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Igor Soares. Ebert. As seguintes informações. Existe projeto para instalação de lixeiras recicláveis nos bairros? Se existe, quais bairros receberão as lixeiras? A Prefeitura realizará campanha de conscientização ambiental e uso correto das lixeiras? A Prefeitura terá coleta seletiva de lixo especifica para os bairros que receberam as lixeiras? Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, as informações solicitadas são de extrema importância para diminuir o problema do lixo no município. A implantação de lixeiras recicláveis é essencial para a proteção do meio ambiente, pois assim será dada uma destinação adequada ao lixo. Dessa forma, é necessário saber quais bairros seriam contemplados com as lixeiras e como seria realizada a campanha para a conscientização ambiental. Sendo assim, solicito aos nobres para que votem favoramente ao presidente em requerimento. Câmara de Vitória de Mirins, doutora de Morgem em Santa Ana, 19 de julho de 2018. O requerimento número 002, barra 2018, de autoria da vereadora Mayara Serrano, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam com a missão. Aprovado. Requerimento número 003, barra 2018, súmula. Solicitamos informações do Poder Executivo sobre o efeito da Guarda Municipal de Itapevi, ronda escolar na cidade. Requeiro à mesa, após ouvir do doutor plenário, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, que sejam solicitados ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Igor Soares Ebert, as seguintes informações. A ronda escolar está frequentemente nas escolas? A ronda escolar possui viaturas suficientes para rondas de escolas municipais e estaduais? Justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a ronda escolar é importante para que haja mais segurança dos alunos e na região das escolas, pois a violência e o consumo de drogas são problemas que afetam os jovens e precisam fiscalizar e proteger os alunos dessas práticas. Câmara de Vereadoras Mirins, doutor Hermógenes José Santana, 19 de julho de 2018. O requerimento número 003, barra 2018, de autoria dos vereadores Davi Santos, Gabriel Nascimento, Gustavo Prado, Raíssa Vasco, está em discussão. Eu acho que este requerimento está certo, porque tem muitas coisas na frente de escola, a gente vê direto casos nos jornais que acontecem lá fora da escola e a gente não sabe o que acontece por conta de não ter guarda fiscalizando pelas escolas. Então, eu acho que pela segurança dos alunos da escola, deveriam ter guarda municipal rondando pela escola para saber realmente o que está acontecendo, porque às vezes tem muitos problemas de alguns sequestrarem, etc., entre outras coisas. Ninguém mais quer a palavra? Vereador Felipe está com a palavra. Isso que ela falou, inclusive em algumas quadras de escola, ao redor de algumas escolas, tem esse problema. Isso não afeta somente a escola, afeta também os alunos e os moradores que são naquele bairro. Então, isso tem que ser solucionado e muito boa ideia desse vereador. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 004, barra 2018. Súmula. Solicito informações do Poder Executivo sobre a implantação do Parque Municipal de Itapevi. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, que sejam solicitados ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo, Sr. Igor Soares, Elbert, as seguintes informações. A Prefeitura já tem o projeto para implantação do Parque Municipal? Em qual área o parque será implantado? Qual o cronograma para o início da obra? Justificativa. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, as informações para a hora solicitadas referem-se a fatos sujeitos à fiscalização dessa casa, sendo essenciais para a população. Vale lembrar que a construção do Parque Municipal foi uma proposta do Prefeito Igor Soares durante a campanha eleitoral. O parque será uma opção de lazer na cidade, equivalente ao Vila Lobos e outros parques, em São Paulo. A população poderá contar com áreas de lazer para todas as ideias e dados dentro do próprio município. Câmara de Vereadores Mirins, Dr. Hermógenes José Santana, 19 de junho de 2018. O requerimento número 004, barra 2018, de autoria, Vereadores Bruno Albuquerque, Bruno Ferreira Silva, Gustavo Rodrigues e Estefânia, está em discussão. O vereador Bruno Ferreira solicitou a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras dessa Câmara de Leis. Boa tarde. O requerimento 004 é uma boa ideia, pois além de ser uma opção de lazer, como eu digo lá, uma opção de lazer segura para a Itapevi, irá atrair pessoas com o seu ponto turístico, porque as pessoas também querem um ponto de lazer para ir com a família, com as crianças. Então, por isso, é bom requerir esse assunto, pois foi apresentado pelo Igor Soares na sua campanha. E até agora não foi mencionado nem nada por enquanto. Obrigado. Mais alguém pede a palavra? A vereadora Cassiane está com a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde. E eu queria estar dizendo que, assim como o vereador Bruno falou, e essa opção de área de lazer, parques e etc., na cidade de Itapevi, seria um modo bem interessante de se fazer, de se agir. Um exemplo. Em frente à minha casa, sempre tem um campo e que lá é muito... Eu sempre penso em fazer um parque lá, porque lá é muito antisseguro, não tem insegurança nenhuma. E é muito difícil, porque as pessoas passam lá de noite e já foram encontrados corpos lá. Então, eu achei essa opção de parques em Itapevi, uma opção mais segura para as pessoas. O requerimento 004, barra 2018, continua em discussão. Então, o vereador Felipe pede a palavra. Boa tarde, novamente. Eu acho que isso que o vereador disse é a nossa pura verdade. Por quê? Porque a maioria dos nossos pontos turísticos é só 18 de fevereiro. Então, se a gente tiver outro ponto turístico, seria melhor para o bairro e até mesmo para as pessoas. O requerimento 004, barra 2018, ainda continua em discussão. Bom, eu digo que eu concordei com este requerimento, porque tem o Parque Vila Lobos e o Ibirapuera. E tem muitos aqui em Itapevi que alguns brinquedos estão quebrados, às vezes tem outras pessoas que não têm nada a ver com o parque, que não querem brincar, estão lá no parque, seria legal ir lá no Vila Lobos. No caso, a família pode ir, passar o dia, porque é muito divertido e sabe que lá tem segurança. Agora, aqui nos parques de Itapevi não tem isso. Então, eu estou concordando com o requerimento. O vereador Guilherme pede a palavra. Então, presidente, igual você disse também, é porque é muito difícil. As pessoas que não têm carro e às vezes passam por situações financeiras, querem sair um pouquinho e tem parques perto de nós, mas também não dá para aproveitar eles. e tem aqueles bem longes, que muitos querem ir, mas não dá. Por isso que também vou concordar. O requerimento 004, barra 2018, continue em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 005, barra 2018. Súmula. Solicito informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de utilizar o terreno localizado na estrada Elias Alves da Costa, próximo ao número 949, para implantação de um parque ecológico. Requeiro à mesa, após ouvir do doutor plenário, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, que sejam solicitados ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Igor Soares Ebert, as seguintes informações. O terreno localizado na estrada Elias Alves da Costa, próximo ao número 949, é uma área pública? Caso positivo, há possibilidade de utilizá-lo para implantações de um parque ecológico? Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, as informações solicitadas referem-se a fatos sujeitos à fiscalização dessa casa. Sendo essenciais para a população, o local tem sido usado para descarte irregular de lixo pela população. E também há no local esgoto, o céu aberto. Sendo assim, solicito aos nobres pares que votem favoramente ao presente requerimento. Câmara de Vereadores Mirins, doutor Remógenes, José Santana, 19 de junho de 2018. O requerimento número 005, barra 2018, de autoria da vereadora Jéssica Tauana, está em discussão. Não havendo nenhum dos vereadores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 006, barra 2018. Súmula. Solicitamos informações do Poder Executivo sobre a obra de pavimentação no bairro Monte Serrat. Requeiro à mesa, após ouvido o doutor plenário, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, que sejam solicitados ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo, Sr. Igor Soares Ebert, as seguintes informações sobre a obra de pavimentação no bairro Monte Serrat. Qual o motivo da interrupção da obra? Quando as obras serão retomadas, pois apenas uma parte do asfalto foi concluído? Quanto já foi gasto na obra até agora? A previsão do término da obra? Justificativa. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, as informações solicitadas são de extrema importância para a comunidade, pois quando chove fica difícil a passagem de carros e ônibus de transportes públicos e do transporte escolar. Sendo assim, solicito aos nobres para que votem favoravelmente ao presente requerimento. Câmara de Vereadores Mirim, Dr. Hermógenes José Santana, 19 de junho de 2018. O requerimento número 006, barra 2018, de autoria dos vereadores, Ana Kelly, Ezequiel Júnior, Gabriele, Kelvin Silvio, Pâmela Duarte, está em discussão. A vereadora Pâmela está com a palavra. Boa tarde, vereadores e vereadoras Mirim. Eu gostaria de dizer que eu acho de extrema importância a aprovação deste requerimento, pois sempre quando chove acaba trazendo dificuldades para os alunos terem acesso ao ônibus escolar e acaba prejudicando a sua presença na escola. Então, eu gostaria muito de pedir a aprovação de vocês para este requerimento, pois acredito que é de extrema importância. O requerimento número 006, barra 2018, continua em discussão. Eu digo que, como a Pâmela falou, que é de extrema importância, eu tenho uma colega que mora lá no Monte Serrat e ela sempre está falando comigo sobre de haver muitos buracos e, por conta disso, ela falta muito na escola. Porque quando chove, a ave que tem muita lama, então elas não conseguem passar por lá. Então, eu concordo sobre a pavimentação no Monte Serrat. O requerimento número 006, barra 2018, continua em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 007, barra 2018. Solicita informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de substituir as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED no bairro e parque suburbano. Requeiro à mesa, após ouvir do doutor plenário, dos termos do artigo 40, regimento interno, que sejam solicitadas ao prefeito municipal, excelentíssimo, senhor Igor Soares Ebert, as seguintes informações. Se existe algum projeto para instalação de iluminação pública de LED no parque suburbano. Caso positivo, qual a previsão para o início das instalações? Justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, as informações solicitadas são de extremamente importância para a comunidade, pois trará uma melhoria para o bairro. A iluminação de LED representa economia de energia elétrica e também melhoraria as seguranças, pois deixará as ruas mais iluminadas. Sendo assim, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente ao presente requerimento. Câmara de Vereadores Mirins, doutor Mórgene Santana, 19 de junho de 2018. O requerimento número 007, barra 2018, da autoria do vereador Felipe de Paula, está em discussão. O vereador Felipe de Paula está com a palavra. Muito bem, no meu bairro, que é o parque suburbano, houve muitos crimes por causa da luz. A luz era escura e isso atrapalhava um pouco a população. Como a secretária disse, que a luz de LED é econômica e além de ser econômica, ela ajuda a segurança do parque suburbano. Então, isso não vai estar beneficiando somente a gente aqui, mas também estará beneficiando a comunidade. Bom, eu concordo com o requerimento do vereador Felipe de Paula, que por conta da falta de iluminação, acontecem muitos crimes pelas ruas, porque não tem iluminação, então como que os outros vão prestar atenção no movimento do que está acontecendo na rua? Então, eu concordo com o vereador Felipe. O requerimento número 007, barra 2018, continua em discussão. Peça a palavra ao senhor presidente. O vereador Gustavo está com a palavra. Eu queria pedir ao vereador Felipe de Paula e aos nobres pares para que seja estendido ao pedido para todos os bairros de iluminação de LED, para que não haja recorrência só na área dele, que não melhore só a área que ele mora, mas sim em todo Itapê vivo. Muito obrigada. Obrigada. O vereador Gustavo está com a palavra. Igual o Gustavo falou, né? Desculpa, boa tarde a todos também. Nós precisamos também de lâmpadas boas, mas também de LED, eu acho que não cairia muito bem, porque ela é muito facilmente de quebrar. e que arrumasse várias lâmpadas em todos os bairros, porque muitos precisam, né? Porque várias ruas estão sendo perigosas por causa de luz. Mas também eu concordo com o Felipe. Solicito uma parte da palavra ao vereador Gustavo. Fica concedida a parte ao vereador Felipe de Paula. Como você mesmo disse, é muito fácil de quebrar, mas eu acho que como vai beneficiar a população, a população vai ter a responsabilidade e o cuidado com aquela lâmpada. Além dela ser boa para a população, ela é econômica e ainda ela ajuda a segurança do bairro e da cidade. E eu peço que os vereadores votem a favor. O requerimento número 007 barra 2018 continua em discussão. O vereador Bruno Ferreira está com a palavra. Boa tarde novamente. Eu gostaria de continuar o que disse o vereador Gustavo. Eu acho que é uma boa ideia, por exemplo, econômica e essas coisas assim. Só que, como ele disse, eu também gostaria que, já que é um bom requerimento, passasse para os outros bairros, como alguns outros bairros, mas também populados aqui de Itapevi, que também precisa desse tipo de lâmpada. E é isso. Obrigado. O requerimento número 007 barra 2018 continua em discussão. A vereadora Cassiane está com a palavra. Bom, eu concordo que o pedido do requerimento seja estendido com extrema importância, porque, como eu disse, que foram encontrados no campo em frente ao meu prédio, vários corpos, por exemplo, eu queria estar pedindo para que vocês concordem com esse pedido do requerimento, porque é de extrema insegurança lá, porque, assim, é escuro e as pessoas não veem, não prestam atenção, e já morreram pessoas lá também. E eu acho isso com extrema desnecessidade, né, de estar matando, mas fazer o quê, né? Eu só peço que esse pedido do requerimento seja concordado. Peço uma parte à vereadora Cassiane. O vereador Felipe de Paula está concedida a parte. Como ela disse, isso é verdadeira a realidade do nosso município de Itapuivim. O que aconteceu? Muitas das vezes, tem crianças, crianças, adolescentes, que chegam da escola de tarde e vão direto para a rua para a banca. Mas a luz é escura, uma criança pode ser assaltada, uma criança pode ser sequestrada, e isso vai manchar a história da nossa cidade, e ainda vai discriminar o bairro. Então, eu concordo com o que a Cassiane diz, o Gustavo e todos os outros. O requerimento número 007 barra 2018 continua em discussão. O vereador Gustavo está com a palavra. Eu queria falar sobre esse requerimento, caso hoje ele talvez não seja aprovado, por causa da extensão que a gente está pedindo, que se todos aprovam, não aprovem esse projeto, esse requerimento, e sim, façam ele de novo para todos os bairros que a gente está pedindo. Claro que com a aprovação de todos. desculpa. Desculpa. Não havendo nenhum dos senhores, querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 008 barra 2018. Solicito informações do Poder Executivo sobre possibilidade de parceria com o governo estadual para a reforma para a reforma da escola E.E. Paula de Costa Panchacol no bairro da Coab. Requer à mesa, após ouvido o douto plenário nos termos do artigo 40 do regimento interno, que sejam solicitadas ao prefeito municipal excelentíssimo senhor Igor Soares Ebert as seguintes informações. Se existe algum projeto de parceria com o governo do Estado para a reforma da escola estadual Paula da Costa Panchacol. Caso positivo, existe um prazo para o início da reforma? Justificativa. Senhora Presidente, senhores e senhores vereadores, as informações solicitadas são de extrema importância para a comunidade, pois ajudaria a melhorar a educação com melhores salas e também um ambiente mais agradável. Sendo assim, solicito aos nobres pares que votem favorável aos presentes requerimentos. O requerimento número 008 de autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. A vereadora Mayara está com a palavra. Sobre o requerimento número 8, eu gostaria de pedir à vereadora e aos nobres pares para anexar e estender os pedidos para todas as escolas estaduais do município. O requerimento número 008 da autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. A vereadora Cassiane está com a palavra. Bom, eu queria estar dizendo que, assim como a vereadora Mayara falou, sim, esse projeto seria estendido para todas as escolas do município, mas eu coloquei especialmente a minha escola como exemplo, porque nela a estrutura é péssima. um exemplo. Eu coloquei a reforma dela porque, em algum momento, a escola pode desabar, ela está com várias rachaduras, molfos e várias outras coisas. Creio que também outras escolas estão com esse tipo de cultura e estruturamento muito péssimo, por isso eu coloquei a minha escola como exemplo, porque eu a conheço mais, mas também, assim como a vereadora Mayara falou, eu queria estar estendido esse pedido para todas as escolas do município. Eu queria estar falando que eu queria aprovação de vocês para esse requerimento. O requerimento número 008 de autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. O vereador Felipe está com a palavra. Como a vereadora Cassiane disse, isso o prefeito já tinha prometido, só que até hoje não foi manifestado. então é boa ideia dela em manifestar o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente não está se preocupando na onde a gente está, na onde a gente deixa de estar, mas muitas das vezes um teto pode cair na população, um teto pode desabar e até mesmo matar uma criança, um adolescente. Então, eu apoio essa proposta da Cassiane. o requerimento número 008 de autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. O vereador Bruno está com a palavra. Boa tarde, novamente. Eu gostaria de comentar como a Cassiane disse, que várias escolas estão precisando desse tipo de reforma, por causa que, se eu poderia usar como exemplo a minha, a caixa de energia dela, ela está, eu não sei exatamente, acho que é a tranca que está com um defeito ou alguma coisa, mas, ela abre facilmente. Aí, um dia, intencionamente ou não intencionamente, os fios foram cortados, aí a gente teve que ficar sem alo o dia inteiro. E, por isso, precisa de reformar pelo menos as coisas básicas, como a caixa de energia, as trancas dela para os alunos não poderem mexer. Obrigado. O requerimento número 008 da autoria da vereadora Cassiane, está em discussão. Obrigada. A mesa agradece pela presença do senhor Bruxão, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, e peçamos que ele sente aqui no plenário. Por favor. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Fica concedida a parte a vereadora Cassiane. Fica concedida a parte a vereadora Cassiane. As escolas municipais, não as estaduais, sim, porque são do Estado, do governo e não do município. Então, assim, eu coloquei a minha escola assim como exemplo, porque ela é uma escola estadual. E, normalmente, as escolas estaduais não costumam ser reformadas. Como o Felipe falou, podia ter caído uma telha, um pedaço de parede. Como na minha sala, por exemplo, já a porta está quebrada e o rodapé da parede também está fora do lugar. Então, essas coisas são extremamente desnecessárias, eu acho. Então, eu queria, sim, estar renovando as escolas estaduais, principalmente. O vereador Gustavo pede a palavra. Eu queria agradecer pela ideia da Mayara Serrano de estender esse requerimento a todas as escolas estaduais de Itapevi, por causa de falta de segurança na infraestrutura da escola, que ajudaria muito melhorar a infraestrutura dela, por causa de invasores, portas que estão quebradas e facilitando muito, na hora do intervalo, a roubos, cliente que fica escondido dentro da escola, da sala, para, na hora do intervalo, sair roubando o material. Como o próprio Bruno falou, as trincas das portas estão quebradas, muros rachados e etc. Fica concedida a parte ao vereador Felipe. Primeiramente, eu dou um bom dia ao Anderson Cavanha e a todos também. E isso que a Cassiane disse é muito provável, porque, muitas das vezes, o prefeito Igor Soares, ele está focado só nas escolas municipais, mas ele esquece das estaduais. Não que as estaduais não sejam mais, menos importantes e tal. Elas estão no mesmo patamar do que as municipais, só que o Igor Soares deveria também se preocupar com essas escolas, porque, mesmo elas sendo do Estado, não deixam de ser dos moradores daquela região. Então, aqueles moradores da cidade de Itapevim. Então, eu acho que esse projeto tem que prosseguir à frente e tem que prolongar para todos os bairros de Itapevim. Todas as escolas. O requerimento número 008, da autoria da vereadora Cassiane Silva, está em discussão. A vereadora Pâmela está com a palavra. Boa tarde, mais uma vez. Eu gostaria de dizer que eu acho que é de extrema importância para que todos nós concordamos em estender esse requerimento e entrarmos em discussão, pois, como a nossa vereadora falou, é de extrema importância para que seja feita a reforma de todas as escolas, pois eu acredito que é extremamente importante a segurança dos alunos, a segurança de todos aqueles que utilizam a escola, porque acredito que somos nós o futuro do nosso país. Então, eu acredito que seja de extrema importância entrar em discussão sobre esse assunto para a reforma de todas as escolas, para que não só uma, e sim todas, recebam o privilégio de reforma. Obrigada. O vereador Gustavo está concedida à parte. Eu, primeiramente, queria pedir desculpa pelo que aconteceu agora há pouco e queria falar sobre o que o vereador Felipe falou, porque a função do Igor Soares é dentro do município e não do estado, entre as reformas das escolas, e que a função dele somente é dentro do município e não de todo o estado de São Paulo. Então, eu queria que, se alguém pudesse, alguém superior a nós pudesse fazer a reforma da escola, com o pedido do Igor Soares, para a Prefeitura de São Paulo fazer a reforma de todas as escolas de Itapevi, porque isso não seria uma função possível para o Igor Soares fazer. Licença. Eu peço uma parte para a vereadora Pâmela. Fica concedida a parte ao vereador Felipe de Paula. Como ele disse, eu, na minha particularidade, eu não concordo com o que o senhor fala. Por quê? O senhor disse bem assim, que o Igor Soares não tem possibilidade de reformar. Possibilidade ele tem, só que depende do que ele pode nos fazer, entendeu? Por exemplo, a gente quer que reforme todas as escolas, mas isso a gente precisa de um fundo de garantia, a gente precisa de uma verba. Isso, eu acho que tem que entrar em discussão para todos. Então, eu acho que isso não deve expandir para todas as escolas. no meu desejo, no meu coração, era isso. Só que, como a gente ainda não tem verba suficiente para fazer isso em todas as escolas estaduais. Obrigada. O requerimento número 008 da autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. A vereadora Estefânia fica com a palavra. Boa tarde a todos, vereadores. Eu tenho uma pergunta para a vereadora Cassiane. Eu gostaria de perguntar se ela só solicitou para a escola E.E. Paulo Costa Pan-Chanco, no bairro da Coab. A vereadora Cassiane Silva fica concedida a parte. Bom, respondendo a pergunta da Estefânia, assim como eu já tinha falado antes, não sei se ela prestou atenção ou não, mas eu disse que eu coloquei a minha escola como exemplo, e não porque eu estou querendo reformar apenas ela. e sim em todas as escolas do município de Itapevi. Entendeu? O requerimento número 008 da autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. Fica com a palavra, vereadora Maiara. Bom, eu queria dizer aqui que apenas o que eu disse aqui, prolonguei, que eu olhei o projeto da Cassiane, a vereadora Cassiane, e claramente pensei que ela estava se referindo apenas à escola dela. Bom, então eu prolonguei aqui para esclarecer aos nobres pares e vereadores, presidente também, que isso foi apenas um mal entendido, e eu pensei que fosse só apenas a escola dela, mas, como ela apenas agora há pouco explicou que o projeto seria para todas as escolas, eu entendi melhor. Muito obrigada pela oportunidade. O vereador Felipe de Paula fica concedida a parte. Eu concordo com isso, porque no começo eu pensei que só era a escola dela, mas eu reconheci que agora não é só a escola dela, ela usou como um exemplo, e eu disse que não poderia acontecer isso em outras escolas estaduais, porque a gente não tem verba. Eu, sem referir na palavra, eu falo que não é que não poderia, é que a gente não tem possibilidade maior, a gente não tem uma estrutura maior para fazer isso, responder a pergunta do senhor. Então, não é que eu não quero aprovar o projeto dela, eu aprovo o projeto dela, só que eu não aprovo que expanda, que faça a expandição desse projeto para os outros bairros. O requerimento número 008 da autoria da vereadora Cassiane Silva está em discussão. O vereador Davi Luiz está com a palavra. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que o direito de cuidar das escolas é somente do estar, e sim da... Porque, recentemente, a minha escola recebeu uma doação de tintas de um pai de família da comunidade. E, assim, a minha escola foi pintada com a chique, e a escola só teve pesos de pagar para alguém fazer a mão de obra. Fica com a parte o vereador Bruno Ferreira. Boa tarde. Acompanhando o que o vereador Felipe tinha dito, que não vai ser possível, obviamente, fazer em todas as escolas. Mas, se possível, eu gostaria de fazer uma inspeção, pelo menos, para ver quais escolas realmente necessitam da reforma e quais escolas conseguem, no momento, ficar normal. Por causa que todas, obviamente, não vão conseguir ser reformadas no momento. Obrigado. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Cassiane Silva. Eu peço que o meu requerimento seja votado e que, na próxima sessão, em nome de todos nós, a gente possa estar fazendo um novo requerimento, pedindo ao governo do Estado de São Paulo a reforma de todas as escolas estaduais do município. Fica submetida a questão de ordem aos que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Bom, eu acho que o requerimento da Cassiane está certo, só que a única coisa que eu não posso concordar é que quem faz isso com a escola, que estraga as coisas da escola, são os alunos que eu estudo, todos aqui nós estudamos e a gente sabe como que é que os alunos quebram as coisas da escola e também reformando a escola pode haver muitos gastos sendo que é os alunos. O governo, tem um período de tempo que o governo manda ventiladores novos, tomadas novas, etc. Só que a gente acaba destruindo, a gente que eu falo no total é os alunos, acabam destruindo com a escola, só que eu acho que está certo o requerimento dela por conta de a escola ser, vamos dizer, a nossa segunda casa, passamos cinco horas lá, então fica muito inseguro as paredes, como ela fala, o rodapé da parede, a porta quebrada, tem muita insegurança. Então, é isso que eu deixo aqui da minha palavra. não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação. Os senhores vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. A mesa aponta a presença do vereador Renatinho. Agradecemos pela sua presença. Alguém mais quer se inscrever para o uso da palavra? A palavra? A palavra? Obrigada. 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 Concedo o uso da palavra à vereadora Mayara Serrano por três minutos conforme ordem de inscrição. Mayara, se dirije à tribuna, por favor. Obrigada. 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 A vereadora declinou da palavra. Concedo a palavra à vereadora Cassiane por três minutos. Ordem de inscrição. A gente desculpa, não tenho nada para falar, é sério. É sério, gente, não ri não, a minha situação é péssima. Olha, eu só queria estar falando aqui, estar dizendo, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, não tem nada a ver com o que estamos participando, mas não sei naquilo que eu vou falar, gente. Não ri. Olha. Agradece. É, muito obrigado a todos, e eu queria estar agradecendo a Deus também, por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, porque sei que várias pessoas querem estar no meu lugar, e eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, eu estar aqui hoje, que eu nunca imaginei que eu seria um dia vereadora Mirim, espero que um dia, a pós grande seja vereadora de verdade. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Gustavo Prado, peço que dirija-se ao tribuna. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a todo mundo da minha escola que voltou em mim para hoje eu estar aqui, e queria também estar agradecendo aos vereadores Mirim, e ao vereador Brução Lutax, que está aqui presente, e queria falar sobre tudo que aconteceu nessa sessão. Como podemos ver, a gente conseguiu aprovar todos os requerimentos e fazer a extensão de alguns para a melhoria de toda a cidade de Itapevi. Então, muito obrigado. Acho que é só isso. Concedo ao uso de palavra o vereador Felipe de Paula, peço que dirija-se ao tribuna. Três minutos a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que votaram na minha proposta para o Parque Suburbano, a melhoria de Itapevi. Então, eu agradeço a todos pelo seu apoio, pela sua colaboração e exclusivamente pela sua atenção para o meu requerimento. Muito obrigado e boa tarde. Concedo ao uso de palavra a vereadora Estefânia. Peço que dirija-se ao tribuna, por favor. Boa tarde, eu sou a vereadora Miriam Estefânia e eu gostaria de falar que eu gostei muito do requerimento 003 e do requerimento 007. O requerimento 003 está solicitando mais segurança nas escolas etc. E o 007 está solicitando mais segurança nos bairros, colocando luz de LED, que traz mais segurança para jovens, adultos e crianças. Eu agradeço. Obrigada. 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Eu agradeço muito a presença de cada um aqui nesta Casa de Leis acompanhando os nossos trabalhos. Agradeço a todos os vereadores pelos requerimentos e também quero agradecer a presença do presidente da Câmara Municipal, o senhor Anderson Cavanha e o vereador Renatinho. Agradeço por todos que estão aqui presentes nesta Casa de Leis. Gostaria de deixar registrados os recados. A próxima sessão da Câmara de Vereadores Mirins acontecerá no dia 19 de setembro, às 9h30. Caso haja alguma alteração, fica a cargo da Escola do Parlamento notificar os nobres pares. Aproveito a oportunidade para divulgar aos colegas que estão cursando o terceiro ano do ensino médio nas escolas públicas de Itapevi, o segundo concurso de redação da Escola do Parlamento da Câmara Municipal. Serão premiadas as melhores redações até a décima colocação. O regulamento completo está no site da Câmara Municipal e o tema é 30 anos da Constituição brasileira. Quero agradecer a presença de todos e aos que nos assistem através da TV Câmara. Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigada.